Samba Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta do samba muito mais do que de mim Quando eu bati o tamborim Não quis não saber de tchau, tchau, tchau Qual que tu instala diz não Por quem gosta mesmo é de sambar Sambô, sambô, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta do samba muito mais do que de mim Sambô, sambô Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta do samba muito mais do que de mim Mas quando eu bati o tamborim Tchá, tchá, tchá Pra rock que tu instala diz não Por quem gosta mesmo é de sambar Sambô, sambô Não descansou, ficou zangada Quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta do samba muito mais do que de mim Sambô, sambô, sambô Não descansou, ficou zangada Quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta do samba muito mais do que de mim Sambô, sambô Sambô, sambô Não descansou, ficou zangada Quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta do samba muito mais do que de mim Sambô, sambô Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gosta do samba mais um dia vai ter fim Gosta do samba, mas um dia vai ter fim Gosta do samba, mas um dia vai ter fim Gosta do samba, mas um dia vai ter fim Eu te prometo isso, um dia vai ter fim Deca o pagodinho Vou rezar para o anjo serapim Negócio é beber água Vai beber água só depois comer pudim Não faz assim, não faz assim, não faz assim Isso é que é viver Valeu João, vou tomar uma agora para emprestar Ainda teve o som da garrafa, viu?